Salve Maria! Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. A caravana Terra de Santa Cruz, graças à sua ajuda, chegou ao fim de mais uma epopeia. Percorremos os rincões de nosso imenso país para proclamar a opinião pública que a esperança está em Deus e que só assim vamos solucionar a atual crise. A caravana difundiu as obras Psicose Mentalista de Dom Bertrand de Olianza e Bragança e o manifesto do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, A Única Esperança. O livro Psicose Mentalista vem sendo um best-seller para aqueles que defendem a livre iniciativa, o direito de propriedade e o desenvolvimento verdadeiramente sustentável do país contra o alarmismo ecoterrorista. Este livro foi citado em uma conferência de imprensa durante a cúpula do Clima do Japão em 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. Já o Manifesta Única Esperança alerta os brasileiros sobre a manobra de cunho comunista que visa implantar uma nova ordem econômica, social e até religiosa em nossa sociedade. Foram realizadas 37 campanhas em 33 cidades diferentes, totalizando 56 horas de incansável luta em prol da civilização cristã. 538 pessoas adquiriram ao menos um exemplar da oitava edição do livro Psicose Mentalista e 2.595 pessoas adquiriram o manifesto A Única Esperança. Totalizando assim 3.133 obras difundidas pelos caravanistas em menos de um mês. O Instituto Plínico Rio de Oliveira percorreu um total de 6.500 quilômetros pelos estados de Paraná, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Agradecemos a todos aqueles que deram a sua contribuição para a aquisição dos novos carros. Com certeza, a Divina Providência os recompensará. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se já, ative o sininho das notificações, dê seu like e compartilhe com seus amigos e parentes. Que viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria! Salve Maria! Amém.